Para todos os nossos munícipes, é bom adiantar que já está instalada em nossa cidade a torre da Seja Digital, que é o sinal digital para todos os canais de TV, provavelmente também dos rádios. Já está disponível o sinal, tem oito canais já instalados nesse sinal, inclusive tem TV Senado, TV Câmara, TV Brasil Central e outros canais. Mas isso eu quero levar ao conhecimento de quem está inscrito no Cade Único, que procurem a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, para fazer contato direto com o Ministério, para que as pessoas recebam os kits que são disponíveis para aquelas famílias que estão inscritas no Cade Único, para obter o sinal e usufruir desse benefício que Santa Rita hoje foi contemplada com esse Seja Digital. Lembrando que nem todos os municípios têm esse benefício. Sim, são poucos os municípios que foram contemplados, foi um programa do governo federal, onde o nosso município se inscreveu, fez a adesão, contribuímos com a instalação do local, onde nós dispomos de um terreno, dispomos, por exemplo, de energia, água, para instalar no local, e o governo federal implantou em nosso município esse benefício, que vai beneficiar diversas famílias que estão inscritas no Cade Único. Então, todos que estiverem dentro das condicionalidades irão receber. Gratuitamente. E os demais cidadãos também podem usufruir, mas para isso eles vão ter de adquirir o kit, já é particular, já é procurar os antenistas locais, para que ele possa adquirir esse kit que seja instalado em sua residência.